Boa noite Brasil, esse é o verdadeiro de Butuca no The Voice. Eu sou a Ju Calermo. Lucas Lobianco. Eu, Padrinho Teconelo, tô doente hoje. É alergia à direita. Boa, nesse dia de eleições a gente pede licença, o Brasil vai falar de um assunto menos importante, que é o The Voice Brasil. E vamos comentar as últimas, graças a Deus, o último dia das audições às cegas. O último, graças a Deus. Uma certa dose de patifaria, mas vamos lá. Primeiro chegou o Davi Lins, que cantou com o Belo. Super pagode. Cantou com o Belo. Cantou com o Belo, já gostei. Davi Lins tem voz de pagodeiro novo. Na verdade, a voz de pagodeiro, porque antigamente era voz de sambista, que a gente tinha aí, Vete Carvalho, Zeca Pagodinho, Jogê Aragão, Fundo de Quintal. Hoje é pagodeiro, o Tiaguinho tem essa voz bem característica. Estilo bem nítido, assim, do pagode. Eu achei a voz dele bonita. Ele é bom, ele tem uma voz bonita, mas ele tem uns vícios, que é a dicção, o nasal, e aí ele foi se perdendo, porque ele começou a exagerar, ele começou a suar, estava bom, e ele foi exagerando nesses vícios, né? Tanto que depois veio... Saindo do beat, alguns pontos da música... Veio um outro cantor pagodeiro que eu gostei mais do que esse, que eu não vou lembrar qual é aqui, mas quando chega na hora a gente fala. Então, começou bem, mas exagerou demais, né? Foi com quem? Craudia! Pois é, apreciou. Eu achei ele muito pastor, né? O jeito de falar, de gritar, a velha te abençoe, oi, oi, né? Fomos até que eu falei que era evangélica, né? Diz que era evangélica, né? Então, é isso. Crente da sua coquenta. Davi Lins, se não exagerar, até pode rolar, né? É, vamos ver. Ah, não passa adiante, não. Não, adiante talvez, dependendo de quem ele for na batalha, mas muito pra frente não é difícil. Lembra, Tiaguinho? Lembrar aqui que Tiaguinho veio do Fama. Não sei se você tinha idade pra assistir o Fama, Lucas. Não tinha, não, né? É legal que a gente fala umas coisas aqui, o Lucas fica meio assim, porque a gente esquece que o Lucas é novinho, que é isso, novinho, né? Só 21, sei. Eu também. E aí... Eu tenho 16, eu fiz um teste lá no Facebook, deu 16 anos. Então, é bom lembrar, né? Ele veio do Fama, quer dizer, fez sucesso, faz sucesso, mas não foi ele que ganhou. Então, dificilmente um pagodeiro ganha um programa desse. Mas, enfim, vamos ver. Aí veio a Francielle Karen, de 16 anos, que não parecia que tinha 16. Cara de véia, né? Parecia mais. Que tem uma voz boa, né? Ela cantou... Tem muita voz boa. Eu não escrevi nada sobre ela. Eu escrevi assim, que ninguém virou pra ela, mas eles já viraram uma coisa muito pior. Exatamente. Não sei se é estratégia de... Não dá pra entender, né? Entendi. Um repertório estranho, a música que ela cantou. E aí eu fiquei puta que a Cláudia Leite falou pra ela dançar, né? Que a Cláudia Leite nem virou, mas ela percebeu, pelos olhares do público, quer dizer, ela tem o olho na nuca, que ela não se movimentou muito pelo palco. Cláudia Leite, vou te explicar uma coisa. Pra cantar bem, não dá pra cantar e ficar dançando e pulando que nem você faz. Você faz porque você não canta, então você pula. Com a Madonna, né? Assim, exceções, Daniela Mercury, que dança, que arrasa na piueta, pula, dança e canta, mas assim, é uma exceção. Geralmente por questões até técnicas de controle de diafragma, não dá pra você ficar pulando quem é uma cabrita no palco, Cláudia. Então, quer dizer... Eu fico pensando, onde que a Cláudia Leite tira essas coisas pra falar, cara? É uma loucura, né? Será que ela não pode falar? Ela inventa na hora? Eu nem vi a menina pra falar que não tem brasileiro. Ai, gente, parou, Brasil. Eu tô doente, hoje eu tô um saco, já vou avisar. É verdade. Bom, aí... Nossa, não chato pra caralho. Lembrar aqui, né, falar do nosso figurinista, que é o Paulo Eduardo de Chaconelas. Incrível esse figurinista. Ele é bom, obrigada, beijo, Paulo. Beijo. Tá aqui a sombreira de Brown. O Brown tava aí de novo com eles, tá? Ah, e esse aqui é o que eu gostei, veio o Dilauri. Dilauri. Que é o Dilaui, a voz padrão, um pagodeiro novo, mas eu gosto mais que o Davi, porque ele não... Ele foi certeiro nos agudos, não teve que ficar procurando. E aí era a segunda chance, né? E o Brown ficou naquele Miguel, eu não lembro de você, que todo mundo viu que ele não lembrava. Não lembrava. É, não lembrava mesmo. Tá fazendo o Wolf Marx. Tá fazendo... Não, para, para. Para que tá feio. Leobreste. Stanislavski, a construção do personagem. É, a construção do personagem. Bom, Dilauri, eu gostei mais do que o Davi Lins. Gosto também. A gente vai falar da Cavalgada da Cláudia, né? Foi nele que ela fez aquela dancinha do bumbum. Ai, foi. Eu não vou imitar essa não, tá? De vergonha da Cláudia Lins. Deixa pra lá. Aí, Maria Alice, que cantou Alanis, e o Out and All, só que ela cantou e o One and All, que tá fazendo uma Fiske. Fiske, Fiske. Olha, eu falo de Fiske, gente. Eu acho que a Fiske tem que patrocinar esse programa. Começar para dar isso, o Merchandise. Isso. É muito graça, porque tem tantas escolas até aqui. Olha, Fiske. Tem o Wizard, tem aí... Tem o Centro Cultural dos Estados Unidos e Campinas, que não pode... Na escola na qual eu sou formada, que eu acho muito melhor que Fiske, então não precisa falar... Aqui é muito grande, né? Faz um CCB. Tá? Centro Cultural dos Estados Unidos e Campinas. Ok. É... Bonita ela, né? Não, vocês lembram que a Cláudia Leite virou beijano? Vocês viram essa cena? Eu queria que tivesse dado uma pane elétrica, que era um choque e ela ficava com a boca grudada ali e não poder falar mais nada, o problema inteiro, não é? Caramba, durinha. Bem-se grudada no botão, queria muito que isso tivesse acontecido. Nem passou óbvios, já naquela mão. Pra quem já sentou, quer dizer, já virou com o cu, agora virou com a boca, volta virar com o quê? Depois vai sentar de frente. Pega essa pechola, sei lá. É, vou caindo, né? Bom... Então, voltando... A Alice é muito bonita, mas assim, eu achei, e não só ela, em outros casos desse programa, muito efeito na voz, gente. Sim. Um eco, né? Muito efeito, demais, assim. Não sei, isso mascara alguma coisa, né? Se o programa é The Voice, e a gente quer conhecer a sua voz, se a sua voz tá com um monte de efeito... Meu, qual é? Então... E aí os técnicos começaram a elogiar a voz dela, e ela, eu sei, eu sei. Tá se achando, bicha! Ela falou com o Daniel, né, porque o Daniel nunca consegue falar nada, porque todo mundo fala pra caralho, e daí... O Daniel não falou nada, ela falou, ficou sem palavras, né? Oi, amor! Não é pra tanto, Maria Alice, não é pra tanto não, tá vendo? Baixa a bola, amor! Vamos baixar menos. Beijo, Natinho. Bem menos. Bem menos. Ok. Foi com o Lulu, claro, né? Com o Roqueira, com a Copa de Coro, com quem será que ela vai? Pois é. Então, um pouquinho menos, então, Maria Alice, você e a Kini e o Williams estão no nível de... É, não, e aquele sapatão e tal, enfim, menos. Diminui o tamanho do sapato e diminui também o tamanho do ego. Tá demais. Aí, Ricardo Diniz, eu achei ok, voz boa. Ele cantou Espelizava num arranjo diferente e foi com o Daniel. Foi. E a voz direita... Abre a blusa. Gente, por favor, Brasil, qual é o seu argumento? Vem comigo e abre a blusa, vai seduzir a pessoa. O que é? Vem comigo e eu vou dar pra você? É isso que ela tá querendo dizer quando a Laura cruza. A mensagem que você está sendo passada é essa. Cláudia Leite, vamos interditar essa senhora, vamos fazer aquela petição do Avás, que eu não sei, vamos... Como mais? Vamos interditar, fazer uma petição no Federal, sei lá, aonde. Ainda bem que ele não foi. Então, o Ricardo Diniz, ok, você se marcar alguma coisa dele? Não, não gostei, achei ele bem afinado, mas... A única coisa que eu marquei é Daniel é o único, sobra nos comentários. Foi essa marcação que eu fiz. até porque ele é o único que canta mesmo ali entre os quatro, como a gente já falou, então ele não precisa de subterfúgios pra contratar, abre a blusa, abre a calça, Daniel. Quando a Cláudia Leite abre a blusa, você abre a calça, vai ser legal. Ai, meu Deus. Ah, eu amei. É, aí... O que você falou? Abre aí. Ai, meu pai. Ela pode... Ela também pode... Perfeito. Vai, desejada. Aí, cortina. Cortina. Gente, palhaçada, né? Tipo, enfim. Aí eu falei, nossa, é meio Nickelback, né? A música que ele cantou era do Nickelback? Era o Paulo Soares. Paulo Soares. Meio Nickelback, meio Banda Malta, com ali no meio, né? A voz igual do cara do Nickelback. Então, assim, eu não sei, digam aí vocês nos comentários se a música que ele cantou era do Nickelback. Se for, é um tanto quanto ridículo você cantar Nickelback imitando a voz do cara do Nickelback. Olha... É a direita. Enfim, a única coisa que eu achei, enfim, né? É... Lulu disse, você canta igual a mim. Fala, Lulu. Fala, mena! Ai, que rir. Ai, coitada. A Fernanda Souza cantando. A Fernanda Lima. Cantando junto. Fernanda Souza cantando, sofrendo. De novo, beijo, Fernanda Lima. Fernanda Souza, Fernanda Lima. Não sei se fodei. Fernanda Souza adora. Tá arrasando, viu? Ótimo. Tá mesmo, é ótimo. Foi muito legal. 22 anos, gente, velho, achei. Meio cacrelado. Feinho, né? Pré-acabado, né? 22 anos, eu tenho 16. Se quiser qualquer um, sei lá, né? Ai, tudo bem. Um roqueiro, o time do Lulu, o roqueiro legal do time do Lulu, era ano passado, quando eles chamavam aquele moço bonito que tinha a mãozinha do T-Rex, Rafael Furtado, né? É, é o Furtado. Que tinha um diferencial. Esse aqui, vamos ver se ele vai apresentar coisa melhor. Ok, eu achei que... Aí vem Nonolelis. Ai, gente, tem uma brinca... Nonolelis! Eu não entendi. Gente, eu perguntei umas 6 vezes. Como chama? Nonolelis! Como? Nonolelis! Como? Nonolelis! Gente, que nome é esse? Eu fico pensando, qual o nome que essa filha da puta deve ter pra ser chamada de Nonô? Nonô? Noemi? Noeli? Norolina? Nozaldina? Sei lá, como chama essa porra? Nonô? E é rica, né? Ah, é rica. Sabe o que? Deve ter nome da bisavó, quatrocentona. Assim, ó. Já sim, ó. A Rinite pegando de novo, a Donessa pegando e falou de direita. Para com isso, que nós vamos ser denunciados. Tô cagando. Bom, é rica, né? Nonolelis. Ela tem um sotaque de gringa, gente. Que sotaque é esse? Eu não consigo entender, mas vai me cuidar de ver. Sotaque de gringa? Vê lá de novo no vídeo. Sabe aquela bochecha dela imensa com a guapaulau? É muito tecido ali, ó. Parece uma sotaque. É muito tecido aqui, ó. O Tânio. Você falou que era carioca perdendo sotaque ou paulista perdendo... É, 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 é. Porque ela é carioca, né? Morre em São Paulo. É coisa de carioca perdendo... Sabe o que é? Ela é elite, paulistana, classista. Não pode ter sotaque de outra região, porque senão você sabe como que é, né? Falei. E o rímel? E o rímel? Já não aprendeu que é pra passar três camadas? Pra passar quantas naquele olho? Pra cair. Pra que caia. Eu achei que ela tinha uma voz grave e ela parece mais velha cantando, né? Se eu ouvisse só a voz dela, você não fala que é uma menina de 16 anos. Né? Não que ela cante mal, mas ela representa, tipo, tudo que ela não gosta, né? Numa pessoa. Eu também acho... Eu vou dizer uma coisa. Foi com quem? Precisa dizer? A dizer? Não é nada, né? Ok. Aí Gabi de Paula, que também... Zuiuda! Gente, também cantou com o Belo. Hoje era dia... Hoje não, né? Quinta-feira foi dia do Belo. Todo mundo cantando com o Belo. Ah, Zobelo, depois que você sai da prisão... Como é que é? Enfim, cantou com o Belo. Gente, medo que, como o Padu falou, Zuiuda, a gente só tinha outra essa mulher. Não dá um desbugar em piada. Nossa, eu conheço umas pessoas bem desoiudas por aí, que tem medo, né? A ginga, não dá um feio. Nossa, até olho, né? E aí, é... Foi lá que cantou Maria Rita. Ela cantou Maria Rita, que aí é assim, né? Por muito tempo, apesar de tentar fugir do estereótipo no começo, é inegável que Maria Rita canta Elis, né? Maria Rita, não vou dizer que imita Elis, mas se aproxima muito. Aí você vai cantar Maria Rita, que se aproxima de Elis, e aí o que me irrita é o risinho na voz, te amei. Me irrita, esse risinho que se coloca na dicção que você ouve, sabe que a pessoa tá cantando rindo. Pois o apê errado. E aí, Taizona, beijo Taizona, que eu lembrei da senhora, que ela cantou, vem se tiver acompanhada, esquece, vem, que é o cheiro sovaco, o coreoso, o cheiro sovaco. Eu achei ela ok, de novo, ninguém virou. Gente, vira pra Nonolé, eles não viram pra essa moça, né? Quer dizer, já viraram pra coisa tão pior, que não viraram pra Gabi. Eu gostei da Gabi, achei que ela tinha uma voz bem suave. Achei que ela tinha que tirar aquele cabelo do armário. Eu também. É isso. Mas nada assim, muita coisa. Coitada da Fernanda Souza, a gente tem que fazer propaganda da Pepsi, inclusive ela falou da Pepsi Twist Zero. Eu tenho que dizer que Pepsi Twist Zero é coisa do demônio, que é horrível. A Pepsi já é ruim. Pepsi Twist, parece que você tomou um cuba livre a noite inteira e vomitou, porque fica aquele gostinho do limão misturado com a Coca, e aí zero? Meu Deus! Mas você sabe o que é isso? É que assim, quando a gente chegar no inferno, a holster do inferno é época Marvel, a gente dá uma cortinha e é época Marvel. Cacinha! E aí ela já dá esse drink pra nós beber. Pepsi Twist Zero Queixe! Queixe! Entendeu? É isso que nós vamos beber. A gente já entra na cabineira. Tudo bem. Aí veio a Milani, é Milani hora, é isso mesmo, não tem Milani? Eu marquei Milani. Essa aí, gente, é a Milani, eu tenho certeza, o hora, não sei. Eu gosto dela. Achei mais uma zoiuda. Zoiuda! Era o programa dos zoiudos, eu não sei se tava com aquela câmera que deixou de peixe, sabe aquela câmera que deixou, não sei o que aconteceu com a louca. Eu acho que é zoiuda mesmo. Nossa, um olho enorme, e aí, o que eu escrevi aqui? Ah, e a cena do vinil! Foi o ó! Que ela tava mostrando os vinil, daí ela pega um vinil, nossa, esse aqui quem mandou, eu não lembro. Ai, a gente tá com o negócio, Brasil. O reino escorreu. Gente, eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso. Ridículo. Ridículo. Todo mundo vê que isso é ceninha, e não é assim, ai, que legal, ela fez uma ceninha, ai, que ridículo, ela fez uma ceninha. Você tá mostrando a sua coleção de vinil, não é verossímil. Quer fazer uma cena? Faz uma cena que tenha verossimilhança. Exato. Que seja, que possa passar como real. Ai, esse vinil, não sei quem, ai, ó, Benos, Benayatinho, beijo de novo. Beijo, Renato. Boa, eu gostei da roupa do mundo. Menina, parecia roupa de balé folclórico russo, né? Repertório. Balé russo. Eu gostei, porque é um visu meio cigana, menos anos 50, 60, uma mistura. Ela foi ficando nervosa, a raiz foi encrespando, vocês viram? Eu acho bonito, aquela cabelinha meio anos 60, aquela tiaria, aquela roupa no cumprimento anos 60. Ai, achei bonito, uma mistura. Eu tinha uma amiga, aliás, beijo, ideia, que a gente me chamava de cavalinho de fogo quando eu era ruiva, que ela falava, Juliana, você não tem estilo, assim, não que eu não tenha estilo, você não tem um estilo, você usa, eu usava aquelas pulseiras de rebite, sabe? Você usa pulseira de roqueira com saia hippie, eu uso, eu gosto dessa mistura, então eu gostei. Ou seja, é estilo árvore de natal, todas aqui é. Eu sou, é estilo de nada com a da Hermon, graças a Deus, entendeu? Eu não sou tipo nonoléres querendo fazer estilo Avril Lavigne, eu sou eu, entendeu? Eu também. E aí eu curti a roupinha dela, justamente acho que foi essa mistura, uma coisa meio anos 60, meio cigana, parecia uma cigana. Meio balé folclórico russo, meio Islândia, meio Eslovenia, de qualquer maneira. Meio aquelas bonequinhas que ficam em uma enfia dentro da outra, madrosca, mariosca, moskrosca, perestroika, sei lá. E aí, sobre ela cantando, o que ela cantou mesmo? Ah, a cantoreta, O que me incomoda um pouco é aquela coisa de procurar o agudo, sabe? Que eu falei no outro programa, que ela não vai pá. Isso, não vai pá. Eu não marquei isso, isso me incomodou. A única coisa que eu marquei é que a Cláudia Leite... Estava fazendo uma cara nervosa, não sei. Mas é que eu queria falar dela cantando, eu acho que foi legal. Até porque ela cantou uma música meio anos 60, então a roupinha do Cláudia Leite. Então foi legal. E aí sim, Cláudia Leite. Começou a falar, eu escuto Cláudia Leite falar, eu tenho o teu dedo e rasgar. Aqui em cima. Aqui não é possível, gente. Não é possível aquela mulher, ela vai falando, ela vai falando, ela vai falando, você não vai entendendo, eu não sei, gente. E aí ela virou sem poder virar, a gente ficou muito irritado aqui, porque como assim está mudando a regra? Oi? É assim, seu time está completo, seu botão está inutilizado. Não tem que virar, não tem nem que funcionar, sua cadeira vai ficar parada. Eu tinha falado na semana anterior, ou duas, não lembro, que a pessoa devia já ficar virada, que não pode pegar ninguém. Eu tinha falado isso, quer dizer, previmos aqui o problema que poderíamos ter. E aí foi isso, ridículo, mudou a regra para ela. Como assim? Você acha que isso aconteceria no The Voice, Estados Unidos? Nunca. no The Voice, Reino Unido? Nunca. No The Voice, Venezuela? Não sei se tem. Só acontece no Brasil porque é boninho, é de globo, quer dizer, gente? E aí vai ficar aquela cargada de três na batalha. Imagino que vai ser uma bagunça isso. E aí o mínimo que ela vai fazer, até que a gente estava discutindo aqui. O Adú estava bem barriado no sofá, porque estava doente, estava eu discutindo. A batalha com três, essa mina, a Milani, tem que estar presente na batalha de três ou não sei se o time a Cláudia tem que fazer uma batalha com três independente dela estar ou não. Exatamente. O Lucas entendeu. Eu entendi que ela tem que estar nesse trio. Agora, ela estando nesse trio, Cláudia Leite... Tem obrigação escolher ela. Tem obrigação. Não é? Porque se fez essa patifaria toda, esse circo todo, para depois não escolher ela ainda. Mas o Thiago falou que três, duas pessoas desse trio têm que sair. Dois vão para o Peguei. É, vai ser uma batalha com três. Dois. E aí, geralmente, a batalha com dois, um sai e o outro fica disponível para o Peguei. Nesse caso, vão ser três. Um vai ser escolhido pela Cláudia, os outros dois ficam disponíveis para o Peguei. Quer dizer, vai ser aquela zona, né? Exato. E eu estou até prevendo também. Lembrando, no passado, a Cláudia Leite ficou com uma a mais no Peguei, porque ia poder ser não sei quantos, aí mudou a regra no meio e ela ficou com uma a mais, que era a Juliane. Sim. E aí, é, beijo na mão da chulapa, que eu gostava dela. E aí eu estou até pensando aqui, mas vai ser a mesma coisa. Peguei geralmente pó de dois, pó de três, vai ter palhaçada de gente querendo pegar mais e mudar a regra. Quer dizer, virou o samba no crioulo toda a festa do caqui com ovo. Festa do caqui com ovo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Café com ovo. Depois temos Flavinha e Léo. Outra dupla. Eu sou mais Kikujane, Kikujane, nossa conversa só aqui do dibujo até de vocês. Kikujane, gente, quem for? Mas, eu até gosto, eles me lembram aquele Lady Antebellum, acho que a gente se pronuncia, não tenho certeza, desculpa, apesar de ter feito CCB, eu tenho coisa que eu não sei. Que é um country meio folk, meio romântico, eu até gosto, mas eu ainda sou mais Kikujane, até porque cantaram em português. Ah, eles falam junto. Isso é verdade. Fala de falar junto. Vamos lá. Aí a gente tem que falar, aí a gente tem que falar... Aí a gente tem que falar no cu. Ah, que saco. Você tem uma plaquinha falando, uma plaquinha falando outro, gente. Que saco, tá me dando irritação. É verdade. Foi irritado hoje. Você falou, você não ficou irritado, não deu uma vez hoje. Foi dando irritação, a gente foi dando irritado. Menina, enxaqueca, passou pra cá. Passou, que isso. Foi dando irritação. Vai fazer malabarismo no semáforo? Que saco. Calma assim. Ah, espate cantar. Vai fazer malabarismo nos dois, sei lá, vai andar de tricípio. Aí assim, eu tinha gostado da Milani Ora, gostei dela, mas aí veio o arrasador de corações que destruiu esse programa, que foi o Caduviana. Jesus Cristo. Primeiro que ele gravou foi o Milton Nascimento. Você já vê? Já existe aí um novo patamar, nós já estamos falando de outro nível de artista. Entendeu? E aí ele canta o Amor de Índio, que puta que eu pariu, ano passado a Marcela. destruiu a ordem que eu falei, o Milton Nascimento, o povo lá do Clube da Esquina tinham peidado em uníssono quando ela cantou, né? E o Paulo Fernandes, Caduviana veio pra limpar essa mácula, né? Ela pode te mostrar como faz. Uma voz suave, afinadíssima, lindo, com sentimento. Caduviana, de butuca no The Voice, te curtiu, velho. Adorei. Só que de novo, muito efeito, né? Ele também estava com muito efeito na voz. Não precisa ter uma voz linda. Mas são eles que defendem isso? Eu acho que não. Não, porque você não pode chegar e dizer eu quero efeito. Eu acho que não. E eu não sei também se eu tenho direito a dizer eu não quero efeito. Eu não sei como funciona esse novo. Mas enfim, Cadu... Foda. E aí ele ia ficar pro Brown, que era o único que podia pegar, mas aí o Daniel... Ah, é? Se a Kraut já pode, eu também posso. Nossa, eu adorei. É palhaçada, mas eu adorei. Porque esse um pode, vale pra todos. Vai deixar ela... Na verdade, todos eles deveriam ter virado. Porque Cadu era incrível, realmente. Muito bom. Cadu, o melhor da noite. Melhor da noite. Gostei da Milani também, apesar da cena do vinil, mas gostei dela cantando, mas Cadu é... Tipo, dá vontade de comprar o CD? Se não tá o dia inteiro. Aliás, a Dalí já tem CD. Podemos comprar. Ela já tem CD. Vou dar uma busca na internet, Cadu. Tá. E aí a última, que é a Paula Marquezine. Sima, meu. No São Paulo, meu. É parente da Bruna. Eu vou dizer, pra cantar Tina Turner tem que ter cu. Tem que ter cu. E ela tem. Ela arrasou também. Uma voz bem grave, mas também com muito efeito. Gente, vai lá na página do The Voice Brasil, da Globo, vê os vídeos. Muito efeito. Mas ela é muito boa. Ela é legal, mas gostei. A mãe comprando o jurado, passa o lasanha, passa o lasanha, passa as panquecas, coisas. Muito bom. Gostei dela. Gostei dela ter uma personalidade também muito cativante. Mas era, né, gente? Não era esse cantor de YouTube, né, gente? Exatamente. Gostar isso. Gostar isso aí. E aí é... Tem cantor que é gostoso de você ir ao show pelo carisma dele, do que tanto pela... Pela... Voz. Pela performance, né, musical. É, eu gostei muito dela. O show da Nono Lelys. Vai ser super legal, contar as piadas, contar os peitos dele, o que acabou de comer macarrão da mãe. Não, deve ser da Paula. Isso, Paula. Ele tá falando, imagina um show da Nono Lelys. Ah, não, o show da Nono Lelys, todas tem de areia. Tem que comprar flor a tio. Já aí vai com a fralda de aliás. É, não, compra a flor a tio. E aí Paula Maccini ficou com brownie com isso. Graças a Deus que é pai, não é padrasto, nós acabamos essa longuíssima fase de audições acertas. A partir da semana que vem fica mais legal, que são as batalhas, e aí começa... Os embates. Inclusive começa o público a sacar mais quem é que já sabe o nome de quem são, as pessoas, começa a ter fã-clube, e assim por diante. Aí a gente tem a apresentação do Lulu com uma beca em vocal. Vocês lembram, no ano passado, a gente falou dela. na final do ano passado, na segunda temporada, o Lulu fez o show, né, e ela tava lá, e a gente comentou dela que essa beca em, ela é a primeira vez uma travesti. Nada contra as travesti. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí, ela acha que ela é a cantora. Ela cantou, uh, 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 uh. Ela fez o uh no final. Ah, bicha. E aí, fica com a meia-lua. E ela... Gente, vamos lá, vamos lá no inglês. Backing. Backing. Pra trás. É uma voz de apoio. O backing, ele geralmente veste preto, fica ali pra trás, não é pra aparecer, marque ninguém, né? E nem sei como o que o Lulu deixa essa beca. Tá comendo, será? Ah, será? Eu acho que ele não aguenta aquilo tudo lá, não. De repente ela faz o que eu quero. Dá vontade de mandar ela pro time da Cláudia Leite. Dá, né? Boa! Eu colocaria ela no time da Cláudia Leite. Você viu que no final ela fez um tan-tan-tan. Teve até pose. Teve até pose final. Enfim, graças a Deus terminou essa parte. E aí a gente tem os times fechados. Vamos dar uma repassadinha. Eu sei que vocês não lembram quem é quem. Ah, qual é a fotinho, porque eu não lembro. Segura a onda que daqui a pouco vai rolar, tá? Vamos repassar os times. O time do Lulu, como deve ser, com 12. Tem o Gabriel Silva, que é aquele da camisa florida. Estilo do Dão Paulinho. Parece do Dão Paulo Lima, que é o que eu produzo. Dina Love. Beijo, Dina. Dispensa comentários. Beijo, Dina. Dudu Filete, o Careca, da segunda vez, tanto o Raul, adoro. Edmund Costa... Não, Edmund Carmeja. Edmund Costa é o maluco que queria pro Lulu? Não. O Kiko Brown. O Kiko Brown. Acho que é ele, gente. Ele mesmo. Não lembro, mas deve ser. Edu Camargo, que é o DFC de visual. Está sendo fácil... Isamana Marais e Mariana Mira, que são dois erros do time do Lulu, né? Não deu pra entender o que aconteceu. A Tuila, que é aquela roqueira mais verdinha. Que é muito massa também. Rosi Oliver, que é da semana passada, que é a que ela cantou A Capela. A Capela. Que o povo achou incrível, né? Sim. O Lui Medeiros, que eu adorei. Lui Medeiros. A Maria Alice, que cantou a Lanes, né? Sim. Que é aquela que está nojentinha. E o Paulo Soares, que é o único Wack. O Luto não é um time todo, mas ele tem pessoas muito boas nesse time. Vamos ver o que vai acontecer aí. O time da Cláudia. Ai, meu pai, que preguiça. Vamos lá. O time da Cláudia tem um, dois, três, quatro homens em treze pessoas. Aí a gente tem a Bruna Tato, que é aquela que grita, ela foi meio doloroso, grita, 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 super americanizada. Calmedrado, que a gente gosta, né? Calmedrado é boa. Nathalie Alvim, eu não lembro dessa. Não lembro. De nome eu não lembro. Tem a gente que lembra? Tá em algum lugar, hein? Nise Palhares. Boa. Que é aquela coisa meio Cassieler, meio... Priscila Brenner, que é a vomitinha do Cílios, que cantou Coldplay. Vinícius Zanin, que é um cara bom, que foi parar no time dela porque só ela virou, né? São coisas inexplicáveis que acontecem no The Voice. É o Vinhado? Não, o Vinhado é o Leandro Bueno, que é o DJ. A DJ! A DJ! A DJ! A DJ! Closeira! A DJ! A DJ! Closeira! A Cláudia abriu a roupa ali toda pra ele, deixando de ter perdido o tempo, Cláudia. Perdeu o tempo. Luana Fernandes, que eu não lembro. Era mais fácil ali espalhar os da garrada. Ah, Luana Fernandes é muito jovem, 19 anos, que fez uma divisão rítmica estranha no começo. O que cantou a Nina Simone? Nina Simone, é verdade. Karina Duxtrada, que eu não gostei. A professora? É, Karina Duxtrada... Não lembro dela, não gostei muito. Foi aquela que ela desafinou e agora a gente virou normal. Ah, essa mesma. Tiago Costa, que foi o último que ela pegou, que eu não lembro quem era. Tá aqui em algum lugar. Tiago Costa, comandou a Colombina, é ok. E aí, esse programa ela pegou o Davi Lins, que é o pagodeiro ruim. A Donoelos. E a Milaniora, que é legal. A time Cláudia Leite vai salvar uns 4 aí, uns 5 sobre elas. A time Dubral, que é a festa do caqui com ovo. Festa do leite com ovo. Café com ovo. Café com ovo. Café com ovo. É poesia construtimista. Não é o concretista brasileiro. O time Dubral, Amarildo Fire, que é ok. Ellen Liu, nada demais, ela é boa. Mas tá piscando alguma coisa ali, Lucas. É da bateria, mas acho que... Vamos lá. Joy Matos, que é aquele legal que a gente não sabia se era homem, se era mulher e tinha uma voz roupinha, que é massa, cantando por trás da cortina. Kimi Williams. Não. Letícia Pedrosa é a miniatura da Cecília Militão. Isso. Príncius La Tremenda. Não. Ricardo e Ranael... É a do... Não é a da voz grave, acho que essa é a do... É a do... É os costureiros. É a do... É a do... É a do... É a do... Gente, a gente teve que dar uma paradinha, porque saiu o resultado das eleições, a gente foi ali ver e já voltamos, né? Sim. Então a gente tava falando do time do Brown, Ricardo e Ranael, que a gente parou, que são aqueles bem sertanejos bem raiz, né? Sim. Aí, Romero Ribeiro, que foi do primeiro programa, nada de mais. Nada de nada. Vanessa Borges, eu não lembro, mas é alguém que a gente também não deve ter gostado muito. Débora Coutinho, a mina que tava atrás da cortina. Isso. E aí nesse programa o Di Lauri, que é um pagodeiro bom, e Paula Marquezine, que é a voqueira, meu. Tímido Daniel, Carla Casarim, que é aquela mina ok, né? Que nada. Canta samba, mais uma voz ok. Danilo Reis e Rafael, se eu não me engano, é a dupla da voz grave. Kiki Gerani, dupla que a gente gosta. Kiko, Kiki Gerani. Kim Lira é aquele que vai, talvez, melhorar ou não, né? Não, não sei. Meio desafinado. Tá pelo sujo. Lívia Itaboraí, que tipo o Carla Casarim, né? Tá ali na... Provavelmente elas que vão doer lá. É, que são muito parecidas, vestido é parecido. Rafaela Mella, não lembro quem é. Não lembro. Vitor Ivanult, é uma dupla sertanejo, é um sertanejo mais moderno. Nanda Garcia, também não lembro. Jesus Henrique, que a gente curte. Tiago Soares, eu não lembro também. Ricardo Diniz, que foi dessa edição, foi desse programa agora. Quem é o Ricardo Diniz? O Ricardo Diniz. Ah, com dois espelhos d'água, ok? Sim. Flavinha e Léo. Meu duplo que chama Flavinha e Léo, né, gente? Não, não. Mas ok. E o Caduviana, que é massa. É massa. Então estamos aí com os times formados, pra começar nessa quinta-feira, dia... Que dia vai ser? Vinte e... Dia trinta? De outubro. Trinta. As outras são aí. As outras são aí. As batalhas, tá? Beijos! Beijo para Lyle. Lyle Winnie, que nos segue. Lyle. Compartilhou, você compartilhou com a família, com os amigos. É isso aí. Com todo mundo. Lyle. Beijo, querido. Beijo. Obrigado. Quem mais chegou que manda beijo? Pra Júlia Vanderguest, que eu chego na segunda-feira, você assistiu ou ela? Vou assistir. Sempre assiste a gente. Júlia, beijo. Era essa que ia mandar um beijo? Não, era a Paty que falou que tá com problema no celular, mas você ainda não gravou. Paty, estamos esperando. Que mais? A Renatinho, foi aniversário dele ontem. Renatinho, parabéns. Amanhã eu dou um abraço em vocês. Eu dou só três, porque a minha não vou trabalhar. É... Fegadinho Lambre. Êêêê. Benção. Acho que é isso. Mari, minha mãe e meu pai, e vocês, gente? Ó, primeiro eu quero agradecer as pessoas que têm curtido a nossa página no Face, que são pessoas que a gente... A gente não conhece, porque a mim não tem mesmo a obrigação, né? Isso, pessoas... Por favor. Valeu mesmo, muito obrigado. É... Gente, sei lá, da Bahia, do Mato Grosso... Moço, valeu, galera, muito obrigado. Obrigada. Eu quero mandar um beijo pra Evelyn, conheci a Evelyn. Beijo, Evelyn. Eu ainda não conheci. Ela é super legal, você vai gostar dela. Nath, Nath! Nath! Gostei da senhora. Beijo, viu? Ai, é verdade, eu tava esquecendo, preciso mandar um beijo pro Vicente. Vicente! Vicente ficou puto comigo porque eu mandei beijo pra Nath, que eu conheço há um mês e não mandei beijo pra ele, que eu conheço desde que eu sou virgem. Foi exatamente assim que ele disse. As palavras dele, você manda beijo pra Nath, você conheceu há um mês e manda beijo pra mim, a gente conhece desde que você era virgem. Verdade, Vicente! Virgem. Eu usava o AB. Não, que tinha perigo, né? Super beijo, Vicente. Aliás, beijo Jaque e Guilherme também, que curtiram de butuco essa semana. Beijo. Beijo, Vicente. Quase recife de novo, Vicente. Salve as forças de quem pode mais, Vicente. Salve. Salve. Irmã, beijo, aquele beijo pra senhora, viu? Minha irmã. Gosta, minha irmã. Minha fã. É isso. Zete! Zete! Zetiaga! Beijo! Vitória! Acabou de mandar o Whatsapp aqui. Beijo. Última coisa antes de acabar, a gente tem que fazer aqui uma DDD denúncia. Sim. Que nós temos imitadores na internet, gente. O Tipo Tuca é um programa tão legal que ele tá sendo copiado. 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 Tem uns seres aí que usaram, inclusive, uma cortina vermelha, que a falta de criatividade é tamanha, que até o cenário eles estão copiando. Comentários, inclusive, que nós fazemos, eles copiam. Com baratas que a gente faz, vai, é polfimaia, então quer dizer... Línguos! Vamos ter criatividade. Você já tem a porra do Porta do Fundo? É, tem um menino lá que participou da Porta do Fundo, né, que tá copiando a gente. Quer dizer, o Brasil não aceite imitações. Não aceite, pessoal. Verdadeiro de Butuca não deve ser esse aqui, se você encontrar esse outro da Cortina Vermelha, entra lá e dá não curtir na página, sabe? Porque, né, gente, coisa feia, copiar o que o outro tá fazendo, vai ter criatividade, vai criar você o que fazer... Vai pensar o gorilão da rola azul, porra? Já não pensou? O de Butuca existe desde o ano passado, né, e tá aqui toda semana, na semana do programa pra você, né, a gente não tem ninguém pra fazer uma mega edição pra gente, é a gente mesmo que faz aqui. Todas as cobrinhas. É, não aceite imitação, tá? Não aceite imitações, o verdadeiro de Butuca, que volta semana que vem. Volta. É esse aqui. Beijo, galera. Bebeu água! Não, 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 não! Não tem! Sabes, Ed! Sabes! Vai ser processada!